O livro nos diz logo que nós não podemos sentir, perceber essas presenças internas que nós não podemos entrar em contato consciente com isto se nós não transcendermos esta mesma ideia de tempo e de espaço que a humanidade da superfície tem. A humanidade da superfície diz lá é longe, aquilo é perto. O outro diz agora é tarde, o outro diz é cedo demais. Então com estas coisas, com estas ilusões mentais que uma coisa é longe, que a outra é perto, que é muito cedo e o outro acha que é muito tarde, com estas ilusões nós não podemos nem nos aproximar destas experiências. Porque tudo isto está num outro espaço, tudo isto está num outro tempo. Ou se está em níveis mais profundos, não está em nenhum conceito de tempo igual ao nosso. Então nós teríamos que nos preparar, é desta forma, não? Não estarmos tão iludidos com este tempo material, com esta ideia de espaço, de demora, de pressa. Enfim, a gente teria que ir se libertando destas coisas, ir observando em que ritmo as coisas vão, em que ritmo nós estamos buscando um contato com este ritmo interno e observando como estas ondas de vida vão nos levando, como nós estamos em contato com a vida em geral. Nós precisávamos estar atentos a isto, prestando atenção nisto. E sabermos que, por mais que a gente esteja dentro de um tempo e de um espaço material, que a maior parte nossa está dentro do eterno, não está entre quatro paredes. A maior parte nossa vai aonde tiver que ir, mesmo com todas as portas fechadas. Nós precisamos ter isto presente, bem na nossa consciência, trazer isto para a vida, que é para poder esta outra vida, este outro espaço, este outro tempo, ou a eternidade, dependendo do nível em que a gente vai contatar isto, ou a eternidade que vai se aproximando de nós.